Comprido lá pela direita, atenção Atlético uma vez mais lá pela direita Ali o cruzamento vai ser, vai ser golo Corta golo Gol, tá fora do jogo Olha o Fábio Cruz, pode ser agora, vai ser agora Olha o Fábio, vai para o Mucuia, vai marcar o Mucuia Mucuia, gol, 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 gol